Capitão, vingulei, entrega rápida, é lei. Se eu puder dar cinco estrelas aí, eu agradeço, viu? Me mostra uma rota pra eu chegar a tempo no meu segundo trânsito. Hoje eu vou contar pra vocês a maior história do governador do sertão, campeão. Agora é cada um por si. Se espalha! O que é que eu tô, meu Deus? 1927. Quem Deus padre? Capitão? Anel! Eu vim falar da volta de Lampião. Então quer dizer que eu voltei no tempo. Tô cagado e cuspido a cara de Lampião. Talvez não seja tão ruim assim, tá no passado. Todo mundo acha agora que eu sou o Lampião. Ninguém vai mexer comigo. Vou montar um bando todo novo terceirizado aqui. Se organizar direitinho, todo mundo morre. Esses aí são os meus escolhidos. Capitão, tenho certeza? É bala, capitão! Mas isso aqui é o chão de marketing. Não, foi só fofocar mesmo, capitão. Esse teu chão, nossa! Tudo uma égua nenhuma vai passar de pata a gança as minhas cuchas. Um dos dois é o impostor. O rei do cangaço, o duelo do ano vai começar. Contra o rei do cagaço! Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, eu sou mordido nos ovos. Onde é o fregui-mão? Ei, morena pros meus braços. Dependendo da ameaça, já é que dá um mortal duro carpado. É correndo quem faz parkour. Parkour, capitão! Dependendo do vento, o rei mexendo o rasprego. Doce o fone, tá aqui só o raio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!